Gente, eu vou dar uma oportunidade pra esse rapaz aí que tá começando Gustavo Mioto, o nome dele Vamos incentivar os novos artistas, né? Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visita frequente E nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelha e o Pedro só apronta O que faltava do carro já que tem a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo, que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Conecta aí Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelha e o Pedro só apronta O que faltava do carro já que tem a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo, que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Fala alta aí de cima o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Muito bom